Música Bom dia Ari, bom dia ao pessoal do canal Nós aí de novo né Ari, com mais uma oportunidade para o pessoal aí Hoje a gente está aqui num terreno de dois mil metros né, uma chácara Com casa né Ari, a gente vai estar mostrando para o pessoal Falta alguns detalhes para terminar, a gente vai explicar tudo certinho É um terreno muito bom, com lago, pomar Várias coisas boas aqui que a gente vai estar mostrando no vídeo aí Tá jóia? Vamos lá conhecer o terreno então Música Vamos conhecer aqui o lago, sabe, tem um laguinho aqui muito bonito A água vem de cima né Ari, passa por dentro da propriedade O proprietário aproveitou e fez esse lago Está precisando roçar, dar uma limpada nele Que o proprietário não mora aqui então Sim Está precisando roçar, mas isso é fácil né Ari Dá para criar um peixinho nesse laguinho? Dá para criar, dá sim, dá para colocar várias qualidades de peixe Se quiser para comer ou se quiser peixe exótico Que fala né, que é os coloridos Sim Mas vale a pena até pôr para comer né A tilápia Para a subsistência né É, truta, tilápia, o que te dá bem aqui atrás né Aqui tem um mandeirinho ali ó Tem um mandeiro ali né, que eu usava para pôr uma vaca aí Vamos ali para você ver Olha o mangueirinho no jeito aí Se a pessoa quiser ter uma vaquinha de leite dá para ter aqui Pequena, que o pasto é pequeno né, dá um trato e tal Mas está no jeito né Dá, galinha né Ari Olha aqui para você ver que onde está esses pneus Que ele aproveitou aí para fazer uma reciclagem E colocar em volta dos pés de fruta né Sim Tem alguns pés de fruta aí ó Está em andamento no caso né Tá, goiaba, tem alguns aqui que eu não estou identificando certinho o que é Mas ali eu sei que é goiaba sabe Ali está parecendo fico viu Ari Está aparecendo né E tem um pomar Olha que belezinha Isso Tem um pomar no fundo lá que a gente vai mostrar Tem um pomarzinho bacana ali sabe Vamos lá então Meu amigo que maravilha de pomar aqui hein Olha para você ver Ari E você vê que não está assim bem cuidado e está produzindo né Está bem carregado Tem um matinho aí no chão Esse aqui é o limão galego né Acho que é o limão galego, é taiti, eu não sei qual dos dois E está forrado de limão aqui pessoal Ali tem o limão rosa né, tem um pé de laranja lá na área Eu não sei qual laranja aqui é de doce, se eu não me engano é de doce Sim Fazer doce né Essa amarela aqui né Aqui é dois abacateiros ó Tem um pé de pêssego lá em baixo E deixa eu confirmar acho que é uma parrelinha de uva né É, fizeram com antena parabólica ali, olha que chique pessoal Tudo é criatividade né seu Lúcio Mano Tudo é, aproveita né Ari, tudo que tem na roça As vezes é igual ele, os pneus Tem os pneus velhos que a pessoa vai deixar, né Atrapalhando, as vezes sujando, aproveita, faz em volta Depois pode até pintar de branquinho Faz um cercadinho, pintar É, fica bonito cara e recicla no mesmo tempo né Sabe uma coisa, na hora que eu vi aquele pézinho de goiaba ali Eu lembrei da minha infância Porque eu subia nesses pés de goiaba e passava o dia neles É gostoso, é bom E esse ano, não sei se você prestou atenção não Como que carregou de goiaba pra cá Carregou demais Carregou Muito sabe, produziu bastante né Bom demais As terras é fértil também né Ari Muito fértil né seu Lúcio Mano É A gente vai conhecer a casa Igual a gente explicou né A gente gosta de explicar tudo certinho Pro pessoal depois vir E ver que né Tá tudo de acordo Que a gente explicou A casa tá sem rebocar por fora né É uma casa simples, rural né Mas lugar gostoso Com uma vista boa Lugarzinho reservado né Ari Uhum E vamos lá conhecer a casa A casa é dois quartos Sala e cozinha americana né Talvez tenha que A pessoa que chegar Troque a porta, janela Que é por mais moderna Sim Rebocar por fora Por dentro Tá rebocado Precisa pôr piso no chão Forrar Mas tem um sementinho queimado aí já Tem um sementinho queimado Madeiramento e telhado novo Entendeu? Tudo novinho Água vem de mina aqui pra dentro Tem aquela outra que vai no lago né Então vamos lá pra nós conhecer Show de bola Aqui ali ó A ideia dele é fazer uma cozinha de lenha né De fogão a lenha né Certo Pra fora Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau